O craque Neto, lá do programa, os donos da bola de Minas Gerais e também um dos ídolos da história do Corinthians, falou sobre a saída do Cássio e não gostou nem um pouco da saída do goleiro que, segundo ele, é o maior ídolo da história do Corinthians. Um goleiro que recebeu uma proposta de três temporadas do Cruzeiro e que está disposto a deixar São Paulo para vir morar em Belo Horizonte. Segundo o próprio craque Neto, ele já estaria procurando casa em BH para morar, para se transferir para o Cruzeiro. E aí o craque Neto ficou pistola durante o programa com a atitude da diretoria de deixar o Cássio sair desta maneira. Eu separei aqui para vocês as principais falas do Neto durante o programa Os Donos da Bola desta tarde. Só que antes, família, eu vou pedir a cada cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora confira as palavras do craque Neto. O Corinthians fez uma proposta. de um ano de extremação de contrato para o Cássio. Ele já recusou essa primeira proposta. Não é o que ele quer. O Cássio quer jogar até os 40 anos de idade. Ele tem 36. E o Cruzeiro fez uma proposta de três anos de contrato. O que o Cássio quer nesse momento não é dinheiro. Deixa eu só falar uma coisa. Vem para mim aqui. Não mandei mostrar nada lá. Vem só para ele. Pode ficar eu na janelinha. O Pedro, que é o dono do supermercado BH, esse cara é um monstro cruzeirense. Esse cara, o que ele fez para o Cruzeiro, pouquíssimas pessoas já fizeram antes. Porque o Ronaldo, o fenômeno, ele era, ele era só o lugar no Rio de Janeiro, né? Porque aquele lugar eu ia, viu, Ronaldo? Tem as mulheres aqui, os travecos do outro lado, aí você errou, né? Mas ninguém fala nada, né? Aí se fosse eu, né? Se eu tinha filme da Netflix, tinha filme no, no todo lugar, né? Documentário, quem é, quem que não é, como que foi, quantas foi, quantas que não foi. Mas tudo certo. Aí, meu irmão, o Cruzeiro está verificado. Ninguém sabia do Cruzeiro, que é só molecada. O que que o Pedro e o Alexandre Matos vai fazer? Não esse ano, que já ganhou de 1 a 0. O jogo de ontem, 1 a 0. Aí, meu irmão, ele vai fazer um baita time para o ano que vem. Vocês não têm a dúvida disso. E dois nomes são essenciais. Cássio e Gabigol. Que o Moreno disse aqui, o Marcelo Moreno disse aqui para nós. E vai para dentro mesmo. Se ele pagou 600 milhões pelo Cruzeiro, 12 bilhões por ano a arrecadação dele. 12 bilhões por ano a arrecadação dos supermercados BH. E ele é humilde, gente boa, é cruzeirense. Ele não precisa do Cruzeiro. Quem precisa é o Cruzeiro. De tanto de vagabundo que teve aí. De tanto de gente que arrebentou com o Cruzeiro. O Cruzeiro sempre foi a excelência do futebol. Como foi o Botafogo nos anos que foi campeão do mundo? Ele fez proposta para o Coutinho também. Do Felipe Coutinho? Do Felipe Coutinho. Aí, ó, proposta para o Felipe Coutinho. Está aí, ó. E vai montar um grande... E aí, a proposta é como com o Cássio. Que, por sinal, vai vir de... Não, eu falei agora, Cássio. Você está assistindo o Globo Esporte? Você está com o Felipe Adrioli? Você está assistindo o quê? O que você está assistindo? Você está o Sainá, o Maconha? O que você está? Você bebeu? O que é? Perdeu o quê? Eu falei agora. Falei agora, Cássio. Você não viu? É, estava resolvendo a outra parada aí, Marquinhos. O Cássio, ele está esperando uma nova proposta do Corinthians, mas eu acredito que não vai chegar essa nova proposta do Corinthians. Ele quer ficar. A melhor cena para o Cássio é terminar a carreira. E eu já tenho outra informação, Marquinhos. Pode falar. Ele não quer ficar. A informação que eu tenho, de gente próxima a ele, não é dele não, que eu não tenho nem o telefone do Cássio. Há muitos anos que eu não vi o Cássio. A gente viu o Cássio aqui. E humildade, né? É, eu não estava, mas ele... Ah, desculpa, você está de férias. Está de férias. E nas suas férias, você foi como? Fui bem. Mas aí, ele não quer ficar. Por quê? Porque está infeliz. Está desgastado. Está desgastado. A torcida fez uma... Pegou no pé dele. Cara, a torcida, principalmente a torcida, mais das mídias sociais, fizeram uma campanha contra o maior ídolo da história do Corinthians. Absurda. Você tem nome. Como o Corinthians já fez com o Rivelino, fez comigo, fez com o Marcelinho. Eu não sei por que você trata tanto mal os seus ídolos. É ingratidão. Uma ingratidão incrível. Cara, o Cássio pode ficar na reserva, não tem problema nenhum. Só que, meu irmão, deixa eu te falar. O que vocês fizeram com o Cássio, se não fosse o Cássio, os últimos três campeonatos brasileiros, caíam o Corinthians para a segunda divisão. Cairia para a segunda divisão. Agora, o que eu sei é o seguinte, que até casa já tem. Até casa já tem, são três anos de contrato. Vai vir... Agora, eu não sei se está fechado ou não. O que eu sei é o que está escrito aí. O que o Pedro Ramiro disse. Não conversei com ninguém. Júlio já pode assinar pré-contrato, né? Em julho já pode. Em julho ele pode. E outra coisa, o Cruzeiro... Mas o Cruzeiro vai para agora. O Cruzeiro quer ele agora. E vai ser ídolo no Cruzeiro. O que mais você sabe, Marquinho? O único adendo a isso que você falou... O que é adendo? A mais. A mais? A mais. Ah, eu sabia. É que se o Augusto Melo fizer uma proposta até o final do contrato dele, dois anos, aí o Cássio muda e continua. Porque é mais simples para ele ficar no Corinthians. Ele já está no Corinthians. Não fica. Acho que não fica. Até porque não vai pintar essa proposta. Vou falar por que não fica. Porque a família já está desgastada. A família não aguenta mais. A torcida quis bater nele no aeroporto. No Cássio. Mas vocês não bateram no... Eu sou contra a agressão. Tira, Eduardo. Eu sou contra a agressão. Mas tem os caras, hein? Vocês vão ficar sem goleiro. E aí, o que fez o Pedro e o Alexandre Matos? Viu a oportunidade. O Cássio quer vir aqui três anos. Quanto você ganha? Quinhentos. Aí você dá um milhão. Três anos em contrato. Trinta e seis anos. Fica até os trinta e nove. Vocês perderam a chance de fazer o Carlos Miguel ter o Cássio do lado? Vocês perderam a chance de fazer isso com o Cássio? O que você pensa, Sousa? Eu penso que a melhor coisa para as duas partes é liberar o Cássio. Eu acho que para não deixar acontecer como aconteceu com você. Mas tem que liberar mesmo, né? Liberar. Aconteceu com você, com o Edilson, com o Marcelinho, com o próprio Guerreiro. O treinador de goleiros, Robertinho, está de volta ao Cruzeiro após ser convidado por Alexandre Matos. Uma informação que foi divulgada no final desta tarde pelo jornalista Samuel Benâncio, que trouxe duas grandes informações neste dia. Primeiro, sobre o interesse do Cruzeiro, que estaria monitorando o zagueiro colombiano em Rimina, que na minha opinião seria uma baita contratação para o Cruzeiro. E no final da tarde ele traz a informação sobre o retorno do Robertinho, que quando estava no Cruzeiro era conhecido como o melhor treinador de goleiros do país. Tanto que o próprio Globo Esporte, na época, fazia aquelas entrevistas bacanas, acompanhando o dia a dia do Robertinho, que tinha uma metodologia muito bacana. Só para você ter ideia, ele tinha alguns equipamentos ali que nem sequer tinham disponíveis no mercado para o Cruzeiro comprar. Ele tinha uma mini fábrica em casa, onde ele desenvolvia alguns equipamentos e levava para os treinos. E se você tinha ali o Rafael e o Fábio bem preparado, muito disso também é pela competência do Robertinho que fazia um grande trabalho no Cruzeiro. Eu só gostaria de lembrar uma coisa aqui para vocês, que eu espero que o Robertinho venha com o salário mais realista para treinador de goleiro. Porque quando foi divulgado naquela época da saída do Robertinho, o salário do cara era gigante. O salário do cara era maior do que muitos jogadores do próprio Cruzeiro. Era o melhor treinador de goleiro do país? Sim. Mas o salário dele também era absurdo. Tanto que quando ele saiu do Cruzeiro, o conselho gestor chegou, pediu ali um corte de gastos e o Robertinho foi cortado. Ele assonou o Cruzeiro na justiça e até hoje exige 5 milhões de reais do clube. Entre ali salários atrasados, rescisão de contrato, entre outras coisas. O Cruzeiro ainda deve 5 milhões de reais para o Robertinho, que estava recentemente no Santa Clara de Portugal, junto com o Bruno Vincentim, foi campeão por lá e os seus goleiros tiveram um excelente desempenho. Agora convidado por Alexandre Matos, ele está de volta. O melhor treinador de goleiros do país está de volta ao Cruzeiro. Olha só, família. Outra informação importante que foi divulgada nesta tarde é de que o Cruzeiro quer renovar o contrato do lateral esquerdo Kaique Bruno. Ainda não temos a informação até quando vai o contrato do Kaique. Mas, segundo o portal Deus Medibre, também pelo jornalista Samuel Venâncio, o Cruzeiro teria interesse de renovar o contrato do jogador até 2027. E aí vai depender se o Kaique vai querer ou não renovar o contrato. Até porque hoje ele é reserva absoluta do Cruzeiro, porque temos o Marlon, que é um homem de confiança de todos os treinadores que passa pela toca da raposa. O Marlon é titular absoluto. Isso deixa o Kaique de fora. E aí eu fico perguntando a vocês, para o Cruzeiro, se eu fosse o Cruzeiro, com certeza eu tentaria renovar o contrato do Kaique, que é um baita de um lateral esquerdo. Mas se eu fosse o Kaique e não o Cruzeiro, eu não aceitaria a renovação de contrato. Porque o Kaique é um cara de seleção brasileira de base. É um cara extremamente promissor. E no Cruzeiro já estão prometendo oportunidade para ele há muito, muito tempo. Desde que o Pesolano estava aqui, a gente tem cobrado oportunidade por Kaique e Bruno, que sempre que entrou dentro de campo, deu conta do recado. É um cara extremamente promissor. Mas como o Cruzeiro não tem utilizado e nem dado oportunidade para o jogador, se eu fosse ele, não renovaria o contrato e buscaria outra equipe. Agora, se eu sou o Cruzeiro, com certeza eu vou querer renovar o contrato do Kaique, que é um baita de um lateral esquerdo e um reserva à altura do Marlon. Se precisar, ele vai entrar e vai dar muita conta do recado. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscrevam no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui! Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui! Fui!